O nosso protagonista e amigo Mário acabou de voltar da sua soneca e... Soneca é o caralho, fala logo que eu estava te comendo. Mentira. Depois de me comer você foi cagar. E dormir de novo. Ah, foda-se seu véio brocha, continuando. Cala a boca e sua vadia, eu que vou narrar essa porra e o que sempre me foda pra essas merda dar certo, então sem enrolar mais, vamos logo às putarias. Observação. O áudio ficou horrível, pois essa puta não serve nem para gravar e editar um vídeo bom. Os viado vão zoar com minha cara agora, esses virgos não serve nem pra comer a editora do vídeo. Digo, fazer as parada na moral. Me solta porra, caralho, vem pegarem outra coisa aqui embaixo. Só tome cuidado para não soltar um leitinho. Bora começar logo essa putaria então, seu véio brocha navegudo. Começa essa porra na que já tem estrela, pra não vira aquelas letrinhas chatas de filha das puta. Não sei por onde começar essa merda, já procurei a princesa até nos puteiros e no x-vídeos e não encontro essa piranha, deve estar fazendo um right to fly com copa. Eu vou apegar meu cachimbo da paz que o Gabriel, o pensador, trouxe para mim para contar umas pérolas para vocês. Se não gostarem, foram-se, vão ver os modinhas do YouTube e me deixem em paz. Eita caralho, nem dei um tapinha e já tu vendo estrelas? Puta que me pariu, estou ficando louco. Agora é a hora do todinho. Moda tapinha on. Fala aí Deus, beleza? Regou! Blá, 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 vai se fuder seu brocha drogado. Olha que bonitinho. Caralho! Filho de uma puta! Vai morrer agora! Essa planta está usando macete. Só pode? Apaga a fumaça do revólver da pistola Acende, puxa, prende, passa A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela gripe violenta demais Fiu que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E o dia seguinte chegou trazendo novidade O índio trouxe cachimbo da paz Marконilla, se hente amar as igreja Marelly e dada Oh,reso Oh, So MarBoy Ou, ahora Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.